É quase 150, 150 a quarta, 160 na curva, galera esse carro tem uma tranquilidade aqui na estrada, é incrível galera Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal trago para vocês Fiesta Sedan 1.0 geração 5 É isso aí pessoal, esse Fiesta aqui ele é o G5, porém esse aqui já é um mais reestilizado intermediário Esse G5 teve algumas reestilizações, porém esse aqui não é um dos últimos, vamos dizer assim, ele é um intermediário Vou explicar rapidamente para vocês isso aí, mostrar aqui a parte externa, linha interna e vamos fazer o teste acelerando com ele Esse Fiesta aqui pessoal, ele não é nem o último nem o primeiro Então assim, ele é o G5 intermediário, a gente vai identificar mais pelo farol da frente, que é a mudança maior É umas reestilizações bem simples, somente a frente que foi feito, se você observar bem todas as reestilizações desse G5 Tanto o hatch quanto o sedã sempre vai ter essa mesma lanterna traseira Então assim, a Ford mudou mais a frente e a traseira foi ficando a mesma coisa Porém, é uma traseira que não é feia né, a lanterna aqui ela é bem bonita, ela invade aqui a parte lateral bastante Então ela é bem encorpadona e é um carro que eu não acho feio, eu acho ele um carro que tem um desenho bem atual né Conforme as reestilizações da frente, ele foi ficando bem moderno né O farol aqui vem vindo mais pra cá, os mais reestilizados E o mais simples é o que vai ter o menor que esse aqui ainda né Que também é bacana Esse daqui pessoal, então vai ter assim, duas parábolas né, a 7 é mais acima Ele possibilita colocar farol de neblina E assim ó, é um carro que não tem um desenho feio né É um carro que tem um desenho bem bonito Aqui as rodas dele vão ser 14 tá, pneus 17570 Mas essa cor pessoal, realmente é bacana né, olha Uma cor escura Muito bonito E a traseira aqui é um carro assim bem encorpado né Parte de espaço interno ele é muito bom realmente Tá, então vamos entrar aqui Ele vai ter, ah uma coisa que eu gostei muito O retrovisor dele eu achei um tamanho muito bom de altura tá Eu tô testando esses carros ultimamente Eu venho vendo que tem alguns que tem os retrovisores pequenos Finos Quanto mais alto assim ele fica mais confortável tá Porque você tem uma visão melhor Precisa ser muito largo, mais alto Quanto mais alto assim ele é mais interessante tá pessoal Então aqui Então assim, aqui não tem muitas mudanças drásticas né A parte de painel, de banco Conforme as restilizações né Parte aqui de velocímetro é bem bacana Números grandes Eu gostei aqui bem no centro, achei diferente né Eu já tinha dirigido um Fiesta antes tá pessoal Esse aqui não é a minha primeira vez dirigindo esse carro E desde antes eu já gostei de uma coisa Que foi aqui a parte de câmbio Que eu achei muito Uma alavanca alta boa Fácil de Assim bem Bem na mão sabe aqui Não fica a manoplinha baixinha assim Eu achei bem bacana realmente Só você dirigindo pra você Confirmar isso que eu tô falando tá pessoal Talvez por vídeo aqui Parece que é tudo igual os carros Mas sentindo É bem diferente tá É a alavanquinha é grande Volante esse aqui Clássico Tudo mais Saídinha redonda E voltando aqui Eu achei bacana porque Ficou no centro né Temperatura e combustível E E nos cantos aí Parte de contagiro e E velocímetro Os plásticos dele São firmes tá Visto aqui pra vocês É Tem tecido na porta Um tecidinho aqui Pra dar um conforto No carro né Então assim É um carro que Ele tem uns estofados Bacanas Tá É Porém as abas laterais Eu não achei muito grande Eu achei Médias tá Não é médias não Pequenas Nem médias não é É Então aqui ó A parte de estofado traseiro Entre eixos Vamos ver Tá regulado pra mim Eu tenho 1,73 4 Os 8 dedos aqui De entre eixos Espaço interno É um ponto muito forte Desse carro pessoal Então você que quer Um carro Com espaço interno Bom É esse tá E um foco maior É ali Parte de porta-malas Tá Que acho que é o ponto Mais forte desse carro aqui Realmente é muito bom Porta-malas dele aí Tem Capacidade aí Pra 473 litros Né Não 478 litros Abrir aqui pra vocês Pessoal Aí ó Porta-malas muito bom Realmente Pra pôr bastante mala Meter marcha Pra viajar pessoal Isso aí Ó Tá aberto aqui O motor da fera Ele contém Ele contém Manta térmica De 18,6 segundos Que Dos que eu testei Até agora Realmente É o mais fraquinho Tá Realmente bem Bem fraquinho Esse número De 0 a 100 Velocidade máxima É de 146 km por hora Realmente O desempenho dele Não é dos melhores Tá Se você quer Realmente Um ponto zero Que seja Cuiudinho Esse aqui Não é o ideal Ele tem Um espaço interno Tem vários pontos bons Um desenho Moderno Vai ter vários pontos Bacanas Tá pessoal Que se for comparar Esse aqui leva Porém Parte de desempenho Ele não é dos melhores Realmente E isso Acontece também Pelo peso dele Tá pessoal Esse carro aqui Ele tem um peso aí De um carro 1.6 pra cima São 1.108 kg Realmente É um carrinho Pesadinho Tá Pra esse motorzinho Aí Então ele não desenvolve Muito bem Ele contém Rodas aro 14 Mas isso aqui Não influencia muito não O carro Ele não tem Um desempenho Muito bom Tá Mas fora isso São vários outros Pontos positivos Então acompanha o teste aí A partir de agora Eita Porra Escapou a mão Escapou a mão Do câmbio Vamos ver Vamos ver Vamos ver 100% Hein pessoal Pessoal Esse câmbio aqui Do mesmo jeito Que ele é bom Ele é um pouquinho ruim Porque ele é Um pouco duro Sabe Você sente um Uma firmeza No câmbio Muito boa Porém ele é um pouco duro Tá certo Não é aquele negócio De você empurrar Ele ir Por isso que eu dei Essa engasgada Achei que ele já ia ir Mas você tem que empurrar mesmo Mas é bem firme Tá pessoal É Eu acredito que agora Já vai dar pra dar um top speed Então vou reduzir Tá É Vamos ver aqui É Tem um caminhão ali na frente Vamos ver aqui pessoal Ó Cara O carro Ele é bem firme Aqui na estrada Pessoal Essa direção Hidráulica dele Ela é Ela não é muito Mole Sabe Você sente ali Bem durinho Aqui na estrada Mesmo com a direção Então assim É muito bacana isso E o carro Você sente Esse peso dele Sabe Que nem eu falei pra vocês O carro Ele é pesado Pra 1.0 Porém É Acaba que é um ponto bom Aqui na estrada Porque você sente O carro bem firme Você não sente aquele carro leve Sabe Que fica todo chacoaiano Então é bem bacana isso É Então assim Num Fiesta Você vai ter Vai ser um carro assim Confortável Tá Esse carro aqui Eu achei ele confortável Vai ser um carro É Quando eu falo confortável É real mesmo Tá pessoal Um carro confortável É Ele É um carro espaçoso Tem um espaço interno Muito bom E tem um desenho bonito Que nem eu falei pra vocês Redução Eu tô com o pé embaixo Pessoal Pra vocês verem aí O desempenho dele É que nem eu falei O desempenho desse carro Não é dos melhores Tá Realmente Ele é um pouco fraco Olha Bateu 140 agora Aí eu joguei a quinta Se bem que ali é uma retinha Na banguela Nós vamos ver como que é É Eu vou mostrar pra vocês Ele a 100 por hora Aqui na estrada Tá De quinta marcha Já que eu vou ter que parar Por causa do trânsito aqui Ó O trânsitozinho Vamos ver Ó Então a 100 por hora Certinho Você fica 3.000 giro e 500 Tá É 3.000 giro e 500 Pessoal 3.500 rotações É Não gira muito É Tudo igual pessoal Rotação desses carrinhos 1.0 Eu achei É Relação de câmbio Quase todas iguais Tá Ele é um carro que Ele é bem econômico Aqui na estrada Tá Eu vou falar primeiro Cidade Que vai ser 8 no etanol E 12 na gasolina Que é bom É um carro que Tem um consumo bom Em ficha técnica Tá É E 9,8 no etanol Com 15,9 Na É Na gasolina Na estrada Tá Então assim 9,8 no etanol Estrada E 15,9 no etanol Estrada também Só que também Não 15,9 Já é gasolina Na estrada Perdão É Em números É bem bonito Pessoal Quase 16 Mas Como ele é pesado Eu Desconfio um pouco Tá pessoal Realmente É muito bonito Esses números De ficha técnica Desse carro de consumo Mas assim Eu vejo que Eu acredito que ele não deve fazer Tudo isso não Tá Eu acho que ele faz menos Não sei Se você é dono Faz uma média aí Boa com o carro Comenta aí nos comentários Tá É muito interessante O comentário dos donos também Tá certo Já vou reduzir aqui Vamos encher certinho Pessoal Quero que vocês vejam A relação do carro Tá Vai ter esse caminhão aí Pra atrapalhar Mas nós Ó A primeira dele Quarentinha Vamos aí pessoal Segundinha 70 Eu acho Nem vi direito Vamos lá Terceirinha Bem baixo Na subida 100 É Terceira 100 Mais ou menos Um pouquinho Acima do 100 Tá Relação de marcha dele Parece que é um pouquinho Um pouquinho Acima Tá Porém Na ficha técnica Fala que ele Dá 146 Né Vamos ver aqui O negócio Vamos ver se consigo Um espacinho Aqui Boa Vamos ver a quarta dele Ah não pessoal A quarta dele Vai até 140 Aí ó 140 É Passa um pouquinho Do 140 Né Não É quase 150 150 150 A quarta Daí a quinta É bem É bem curtinha Dá pra vocês ver A rotação Tá 5 mil Giro e meio Né A quinta dele É uma rotação Bem curtinha Olha aí ó 160 Na retinha Tá Caracas Tá andando mais Que a ficha técnica Que bacana Muito legal Cara Ediçãozinha E é isso aí Pessoal Vamos fazer um Top Speed Da hora Pra vocês Agora Tá certo Esperei um Espacinho aqui Pra mim ter um Espaço Pra acelerar E vamos meter O pé Embaixo Aqui na No penhasco Uhul Ó Subidinha aí De quarta Marcha Né Com o Fiestinha 1.0 Se mantendo aí No 140 Ah não Reduzi Ah não Ah não Deu Ah não deu Galera Ah perdi o Embalo Queria colocar Um top speed Pra vocês Aqui galera Vamos lá Quartinha Vai até Quase 150 É 160 Na curva Galera Esse carro Tem uma tranquilidade Aqui na estrada É incrível Galera Tipo assim O carro Ó ele tá 160 Ele não fica Aquela tremedeira Não fica Sabe aquele carro Que dá medo De acelerar Esse carro Não é Não é Esse aí Que vocês Muitos que eu gravei Aqui eu senti Um pouco de medo Sabe De colocar 160 170 Esse daqui Ele é muito Tranquilo Realmente É uma tranquilidade Muito boa Tá Você sente Uma firmeza No volante Ele tem a direção Hidráulica Porém Ele é bem Durinho aqui Na estrada O câmbio dele É um pouquinho Durinho Mas tem uma firmeza Sabe Muito boa Realmente É muito bacana Pessoal Aí ó Quase 170 No No Fiestinha Né E é isso Pessoal Se aquele HB20 Tivesse entrado Na frente Nossa Galera Teria Dado um Top Speed Maior Em 170 A gente colava Aqui Acho que esse carro Deve dar Um 175 Aqui de painel No máximo Tá Acho que ele não deve Chegar a 180 Ou chega Não sei Mas na ficha técnica É 146 Se eu não me engano De GPS Né E é isso Pessoal Um carrinho Que eu gostei Muito de Alguns tópicos É Ah Outra coisa Pessoal No vídeo De avaliação Né No pedaço Do começo Eu falei Que os bancos Ele tem Abas pequenas Tá Porém É no olhar Tá Quando você Olha assim Que nem no vídeo Antes No começo Do vídeo Eu falei Que ele tem Uma aba Que parece Que é pequena Porém Sentado Aqui Pessoal Você fica Bem travadinho Ele tem Uma curvinha Assim Bem disfarçada Sabe Não tem Aquelas Abas Grossas Aqui Dos lados Aqui Que é Ressaltadona Ele é Bem disfarçadinho Porém Fica bem Grudado Ó Vocês tem Um exemplo Eu tenho 1,73 E 68 Kilos 1,73 De altura E 68 Kilos Mais ou menos 70 68 Kilos Né Eu sou um cara Bem magrelo E eu tô Bem travadinho Aqui galera Eu fiquei perfeito Nesse banco Aqui tá Uma pessoa Mais gordinha Mais maior Pode ser Que fique Sobrando As banhas De lado Mas Aqui Ficou Perfeito Pra mim Tá Fazer Uma redução Zinha Pra vocês Ó Um carrinho Bem firminho Galera É muito Bacana E é isso Pessoal Esse foi o vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Tá Ah e outra coisa O carro Questão de economia É Na ficha técnica Eu falei 16 15,9 Né Quase 16 Eu Acredito que realmente Deve fazer Tá pessoal Eu acredito que deve fazer Sim Mas Realmente É quase 16 Né pessoal Então Se você é dono Tem Um carrinho Desse aqui Né Um casinho 1.0 Um casinho Não Um fiestinho 1.0 E dá pra comentar Qual a média De consumo Que você faz É bacana Tá pessoal É muito bacana A interação Da opinião Dos donos Nos comentários Dos vídeos Porque Passa a informação Adiante Né Então Fica bacana Isso pessoal Então Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E aguardo vocês Para o próximo vídeo Gostei bastante Desse carro E recomendo Demais Tá Questão de direção Né Agora Manutenção Essas coisas aí Já é opinião De dono No caso Tá pessoal Valeu